Se fosse um filho seu, já pensou nisso? Se fosse um filho, mas era uma tristeza grande que eu tinha. E aí? Não é só. Então, você está começando a fazer uma anunção, e você disse que você está... Ok, vamos para a anunção. É isso que é o anunção? Porque para nós é como... Você está começando a fazer uma anunção? O que é isso? Daniel? 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 I know you probably already... You know, you're my son, I'll always be there for you. Doesn't matter what you do. Ok. Ok, vamos start. You know, I love you both. It'll never change. Ok. That's ok. He still loves me. Quando pôs no lugar dele, pronto, foi tudo fácil, porque assim que a viagem terminou, saímos dois do autocarro, fomos 50 metros, abraçámos imensos, chorámos. Tchau.